Você sabia que o Botafogo tá invicto em estreia de treinadores desde 2015? Como todos vocês sabem, o Botafogo vai estrear nesta quarta-feira Lá na Arena Corinthians, o novo técnico Marcos Paquetá E desde 2015 o Botafogo não perde em uma estreia de técnico Será que isso vai se repetir dessa vez também? Então assiste esse vídeo até o final, acompanhe a gente aí Que eu vou explicar melhor pra vocês dessa campanha Que desde 2015 o Botafogo não perde em estreia de técnico Para começar eu queria pedir pra vocês deixarem o like aí embaixo Se inscreverem e ativarem as notificações do canal Porque teremos vídeos todos os dias nesta semana Então já clica aí no botão inscrever-se E ativar o sininho porque eu prometo pra vocês Teremos vídeos toda semana sim aqui no canal Toda semana não, todo dia nesta semana É isso aí, se entenderam E também eu quero que vocês cliquem nos links que tem aí abaixo na descrição Como por exemplo comprar produtos lá na Gearbest A loja que tem os produtos da hora, baratos Que chega bem confiável pra vocês que estão aí na descrição Eu não estaria botando o link na descrição se o bagulho não fosse confiável E também passar lá na micro oficina Que é uma das nossas parceiras aí que nos ajudam Então vamos direto ao ponto e vamos conversar sobre esse negócio aí de técnico Que o Botafogo tá invicto desde 2015 Desde que um técnico estranha no time O Botafogo volta a campo depois dessa parada pra Copa do Mundo Contra o Corinthians nesta quarta-feira 9h45 da noite Lá na Arena Corinthians O jogo fora de casa que vai ser um jogo bem complicado E Marcos Paquetá tem como objetivo manter essa invencibilidade de técnicos Mais uma vez em um negócio bem difícil Dos cinco últimos técnicos que passaram pelo Botafogo em três anos Todos eles estrearam com vitória Uns com jogos difíceis Como o caso do Jair Ventura que pegou São Paulo fora de casa e vencemos por 1x0 Quanto casos mais fáceis aí Que eu vou falar ao longo deste vídeo Então o Marcos Paquetá tem a responsabilidade De manter essa invencibilidade No confronto contra o Corinthians nesta quarta-feira Em janeiro de 2015 foi quando tudo isso começou O técnico da vez, o estreante, era o René Simões O Botafogo tinha um jogo contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca E o estreante da vez era o René Simões O técnico aí que vocês sabem quem é E que não passou muito bem pelo Botafogo Ele estreou com uma vitória de 1x0 Sobre o Boa Vista com um gol de Roger Carvalho na época E foi a vitória mínima Só para iniciar essa sequência de invencibilidade técnico René Simões foi demitido ainda em 2015 No mesmo ano em que ele estreou Foi demitido após a derrota para o Figueirense E a eliminação na Copa do Brasil Com a demissão de René Simões Quem assumiu o cargo foi Ricardo Gomes Que vocês sabem também quem foi Porém, a estreia de Ricardo Gomes não foi vitoriosa Como a de René Simões Ricardo Gomes estreou com um empate em 0x0 Contra o Luverdense Porém, ainda assim, não é uma derrota Nesse mesmo ano e nessa mesma temporada Ricardo Gomes conseguiu voltar, fazer o Botafogo Voltar à Elite, à Série A E ainda com antecedência Então, Ricardo Gomes fez um trabalho Até que bom, melhor do que o René Simões A ver fazendo no clube Já em 2016, Ricardo Gomes aceita uma proposta Em que o São Paulo havia jogado para ele E aí, Jair Ventura tem a responsabilidade De assumir o Glorioso Jair Ventura assumiu o Glorioso Justamente contra o São Paulo Que foi o time que contratou o Ricardo Gomes Ex-Tec no Botafogo na época E o Jair Ventura venceu por 1x0 Contra o São Paulo lá no Morumbi Com um grande resultado Que conseguiu manter a nossa invencibilidade Porém, a mais à frente Em 2018, Jair Ventura Vai para o Santos E quem assume é Felipe Conceição É, o Tigrão, aquele mesmo Até Tigrão Que foi aí Um dos piores técnicos que já passaram Na história do Botafogo Conseguiu manter a invencibilidade Dos técnicos Felipe Conceição Estreou com um empate Por 2x2 Contra a Portuguesa do Rio Não é um resultado bom Jamais Eu estava presente nesse jogo Eu lembro se tem até vlog no canal aí Tá aparecendo aí no card Se você quiser assistir Tá aí no card Nosso vlog contra a Portuguesa Não foi um resultado bom Mas continuou Não sendo uma derrota E continuou assim A nossa invencibilidade Em estresse de técnico Já em fevereiro ali Do mesmo ano 2018 Apenas um mês de cargo ali De Felipe Conceição Ele foi demitido Justamente por Vocês sabem porquê né O cara foi muito criticado Fez um péssimo trabalho E foi certamente demitido Da forma correta E aí Alberto Valentim Veio para assumir o Glorioso Venceu aí A primeira partida Por 2x1 Sobre o Nova Iguaçu E aí começou a sua campanha Para o título carioca Que nos trouxe esse ano Será que o Marcos Paquetá Manterá o retrospecto Positivo dos estreantes Ou vai ser que nem O Wagner Mancini Que estreou com derrota Por 3x0 Com o São Paulo no Morumbi Fica aí a pergunta Para vocês pessoal Então Este vídeo Este todo O roteiro deste vídeo Foi adaptado Do site Fogonet.com Sem prazer Nas notícias Muito atualizadas Para a gente Adaptamos lá Do site deles E estamos aqui Passando para vocês Então vamos esperar Para ver no que vai dar Essa invencibilidade É mais uma coisa Que nos dá Uma certa Segurança Mas não é segurança Nos dá um certo ânimo Para que a gente ainda Consiga pensar em ganhar Apesar de ser um jogo Bem difícil Contra o Corinthians Essa invencibilidade Vai permanecer Se Deus quiser Então vamos Aí fazer Todas as energias positivas Para quem tiver As corintias E continua Com essa invencibilidade Em estreia de técnico Vou ficando por aqui pessoal Deixa o like Se você gostou Como eu falei No início do vídeo Teremos vídeos Todos os dias Nesta semana Então já se inscreve aí E ative as notificações Para assim que sair o vídeo Todos os dias E você já vir aqui Correndo ver Valeu Vou ficando por aqui galera Muito obrigado A todos que assistiram até aqui O link dessa postagem Vai estar aí Na descrição do Fogonnet Então se vocês quiserem Dar uma passada lá Poderia ser postada Com mais calma Com inscrita Vai lá Valeu Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até amanhã Valeu Falou Tchau